Então é hora de eu fazer uma listinha aqui e trazer meu top 5 de Robins E acho que eu vou irritar vocês com essa lista que eu vou fazer Vem comigo Sejam bem-vindos a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio Então hoje eu vou fazer aqui um top 5 de Robins, meus amigos E ó, eu só vou contar os Robins que apareceram até então na cronologia oficial do Morcego E os Robins oficiais são o Dick, obviamente, nós temos o Jason Todd Então nós temos o Tim Drake, nós temos a Stephanie Brown Que é considerada uma Robin dentro da cronologia E também o nosso querido Damon Wayne Então são esses 5 que eu vou colocar dentro do meu top E não os outros que aparecem lá Tipo o Robin Robô lá da série 1 Milhão da DC Esse não conta, por exemplo, né? Ou o Jaro também, que foi um Robin dentro do sonho do Batman Ou dele mesmo, na verdade Esse também não conta Então o negócio é dar a tapa pra cara envolvendo esses Robins aqui E eu sei que você vai ficar irritado Especialmente se você gosta do Jason Todd Eu sei que tem uma galerinha que fica brava comigo quando eu falo mal do Jason Eu sei Mas antes de eu continuar, deixa a sua curtidinha já Pra ajudar esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus E se você é novo ou nova, aproveita e já se inscreva no canal Porque todo dia tem vídeo aqui Mais de um, são dois por dia Às vezes aparece um terceiro Aqui é o local pra você ficar muito bem informado sobre o universo do Morcego Então, chega comigo aí Vamos embora pro top que vai dar polêmica aqui Então, começando meu top 5 Vai ter que ser na quinta posição aqui Jason Todd Eu sei, meus amigos Por que eu vou colocar o Jason Todd abaixo de Stephanie Brown E de, sei lá, Tim Drake E do próprio Damon Bom, é pelo fato que eu acho que o Jason acaba tendo mais importância hoje em dia Por causa do capuz vermelho do que necessariamente o Robin Ele foi um Robin que durou pouco tempo Mas daí você vai dizer Ah, mas a Stephanie também durou pouco tempo Mas eu acho que ele como Robin acabou não honrando tanto o manto Deste personagem importante do universo do Morcego Do que em comparação a Stephanie Brown E sem falar que o primeiro Jason, na verdade, era uma cópia escarrada do Dick Grayson Não tinha nenhuma diferença, praticamente Aí o Jason do pós-crise deu uma mudadinha ali Ficou um personagem um pouco mais interessante Mas foi um personagem que dentro da construção que foi feita pelo Jim Styler Nas histórias, por exemplo, de Segunda Chance A gente viu que realmente era um garoto que não ligava tanto pro manto de Robin Queria um ralo fazendo tudo que desse na sua telha Eu até sempre coloco que eu acho que o Jason morto Sendo uma espécie de perda imensa pro Batman E um símbolo de derrota pro Morcego O maior sentido pra essa figura deste Robin Eu acho muito interessante a história que nós temos A volta do Jason Todd Por trás da máscara escrita pelo Jay Dwinick é uma boa história Eu gosto bastante dela Tanto nos quadrinhos e muito mais animação Que o próprio Jay Dwinick escreveu Então é legal a volta dele Eu acho que só quando entrou ali o Scott Lobel Pra explorar o personagem Eu acho que a coisa ficou estranha Eu não curto muito essa figura do Jason do Scott Lobel Mas ainda assim É interessante em alguns aspectos Ver também o Jason como capuz vermelho Especialmente se ele for o vilão do Batman Então a volta dele é interessante Ele como capuz vermelho é um personagem que é interessante também Eu acredito que ainda assim Ele sendo uma perda pro Batman faria muito mais sentido Mas tudo bem Eu posso colocar ele aí como um bom capuz vermelho Como Robin mais ou menos Então por isso que ele fica na minha quinta posição E não fique chateado comigo E na quarta posição então Eu vou colocar a Stephanie Brown Que também foi uma Robin Que passou rapidamente pelo manto ali Depois que o Tim Drake deixou o manto Porque ele ficou puto com o Batman E o lance é que a Stephanie na verdade Acabou sendo usada pelo Batman Pra meio que instigar o Tim Drake Então eu acho meio bizarro O que o Batman fez com ela Mas ao mesmo tempo eu acho que a Stephanie Tentou honrar o manto do Robin Ela quis ser Robin E tentou fazer o melhor com aquele uniforme Então ela não é uma personagem A se descartar como Robin Como a menina prodígio Eu acho que é interessante quando a gente vê Ela atuando dessa maneira Aquela historinha que a gente teve No Robin 80 anos Nessa edição especial Que sebrava os 80 anos O Robin Foi uma boa história Eu curti bastante Eu queria ver mais histórias dela como Robin E eu também gosto de ver ela como Batgirl Então a Stephanie na verdade É uma personagem muito versátil Tanto como salteador ou spoiler Como Robin e como Batgirl Então eu gosto de destacar ela E eu gosto de ver ela aparecendo nas histórias Então pra mim ela é a quarta Robin aqui E ela fez um bom trabalho na medida do possível Sendo este personagem ou esta personagem E na terceira posição então Eu vou trazer o Damon Wayne O filho do homem morcego O filho do Batman Como um dos melhores Robins O terceiro melhor né E é um Robin que eu vi se formar Como Robin dentro dos quadrinhos Porque quando eu estava acompanhando o Batman O Robin era o Tim Drake E nós vimos todas as mudanças envolvendo a figura do Robin E o Damon acabou entrando pra este manto E é legal ver a formação no Damon É a evolução do personagem Deixar de ser aquela criança mimada O filho da Thalia Wu né Pra se tornar uma pessoa realmente evoluída E filha do Batman mesmo Filho do Batman mesmo Me confundindo aqui nos artigos Eu sempre digo que eu gosto muito de ver o Damon Escrito pelo Peter Jay Tomazzo Do que do Grant Morrison O Grant Morrison fez um trabalho legal com o personagem Mas o Damon do Peter Jay É uma boa evolução Uma boa construção de personagem É um personagem que a maioria das pessoas Acaba colocando ele como um mimado E um psicopata júnior Por causa do começo do Grant Morrison Mas ele evoluiu muito bem nas histórias Então é um personagem que é muito legal Ver o acompanhamento dele Ver toda a formação dele Como um menino prodígio E ter o Batman como pai E o Robin como filho É uma coisa que combinou bastante né Por mais que os outros personagens Como o Robin também São filhos adotivos Do Batman E a propósito Algumas pessoas que dizem Que o Jason e o Damon São a mesma pessoa né Ah você gosta mais do Damon E você não gosta do Jason Você é hipócrita E tipo não São personagens bem diferentes Não é porque o Jason e o Damon São personagens Que tem uma irritabilidade alta Que eles são iguais Pelo contrário São bem diferentes Na proposta de cada um deles Então não Eles não são personagens iguais Meus amigos Temos que Ver esse detalhe aí né Porque há uma construção Toda diferente do Jason Um garoto que vem das ruas E assim por diante E o Damon que é treinado Para a Liga dos Assassinos E tudo mais É coisa Nossa Muito diferente Mas de qualquer maneira Tá aí meus amigos Terceira posição O Damon Antes eu continuar Sempre lembrando Que a primeira postagem Tem um monte de quadrinhos Com desconto Dá uma olhadinha Que pode ter O que é grato Seu bolso E se for fazer suas compras Na Amazon Compre o link do canal Que é o pixel2z As.me Barra caberno morcego Que eu vou ficar muito grato Valeu E na segunda posição Eu vou colocar o Dick Grayson Talvez um dos maiores Robins aí né O segundo na minha listinha Mas para muitas pessoas O maior Robin de todos Além de ser o primeiro Robin É um dos que mais Ficou no manto Do personagem Ficou dos anos 40 Até os anos 80 Praticamente 70, 80 Por ali né Então ele ficou Bastante tempo Sendo Robin Foi líder de equipe Quase morreu na mão Do Coringa Algumas vezes Sofreu na mão Do Batman Também Sofreu com as bizarrices Da era de prata É o único Robin Que passou por isso Então é um Robin Que passou por várias aventuras Conjunta com o Batman Em várias eras Então o Dick Realmente é um grande Robin O papel dele é fundamental É o maior sidekick De todos os tempos Não é um dos maiores Robins somente É o maior sidekick De todos os tempos Sim E é na verdade Quem cunhou esse termo Então o Dick Grayson É um personagem Que ele funcionou muito bem Como Robin Fez muito sucesso Foi muito importante Para o título do Batman Depois formou Seu próprio personagem O Asno Noturno Que fez muito sucesso Também Faz até hoje A gente fica muito triste Quando avacalham com ele Então eu sempre tento Colocar o Dick Nas maiores posições Por respeito E pelo cara Ter criado esse manto De Robin Realmente É muito bacana Ver as histórias do Robin Ou o Dick Grayson Sendo Robin Inclusive quando você Vai ler as histórias Da Era de Ouro Você curte bastante Ver esse personagem Atuando ali Porque ele tinha Algumas histórias Inclusive solos Até de vez em quando Ali Então o Dick Grayson Chegou na posição E talvez algumas pessoas Concordem comigo Em primeiro lugar Tinha que ser ele Meus amigos O Robin Que quando eu comecei A ler Batman Estava lá Estava atuando Que é o Tim Drake Para mim o Tim Drake Talvez seja um dos Robins Mais centrados Meus amigos Um dos Robins Que melhor soube Usar de equilíbrio Para ser um combatente Do que meio estar Ao lado do Homem-Orcego E ele conseguiu ser Equilibrado mesmo Quando o Batman Estava um FDP Porque nos anos 2000 Como eu já citei Que o Batman Não foi flor que se cheira Ele assim Ele as vezes Dá uma extrapolada Em muitos momentos Não é uma fase específica Mas nos anos 2000 O cara estava impossível E quem estava lá Aguentando a bucha toda Tim Drake E o Tim Drake Herda uma das características Que eu mais gosto do Batman Que é o fato De ser um detetive Um ente detetivesco Que é essencial Envolvendo o Homem-Orcego O Dick Grayson já disse Que o Tim é o maior detetive Dentro dos Robins E que honra muito bem Esse papel Sendo um grande detetive Eu sei que hoje em dia Ele tem muito esse lado Tecnológico Que algumas pessoas Não curtem muito Mas eu acho que é interessante Para o personagem Essa mentalidade Que é muito grande No sentido De criações De ser estratégico É um personagem Que é muito legal Nesse sentido Ele tem poucas histórias Que colocam ele Sendo um cara do mal Um cara com problemas A gente tem aquele Batman do futuro Lá Das histórias Dos novos Titãs Onde ele era Um Batman malvado Ele foi reincorporado Como Batman malvado Recentemente No Renascimento Na fase do James Ele está em The Fort Mas ainda assim Se construiu um Tim Drake Ali que mostra Que ele é um personagem Muito importante Como Robin E vou defender Pela enésima vez Aqui que no momento Que ele assumiu O manto de Robin Vermelho Logo após a morte Do Bruce Wayne Nós tivemos boas histórias Com o Tim Tendo essa identidade nova São legais as histórias Do Robin Vermelho No começo Quando ele foi virar O Robin Vermelho Líder dos Titãs Novos 52 Que a coisa deu uma O caldo entornou Não ficou legal Mas ele sendo O Robin Vermelho Solo com as histórias dele Show de bola Inclusive eu gostei Que saísse encadernado Desta fase por aqui Ou vou atrás De alguma maneira Com essas histórias Sei lá Que saíram lá fora Encadernados Aqui no Brasil Elas saíram na sombra Do Batman Então não é tão fácil Ler assim Porque você tem que pegar Encadernado Encadernado A sombra do Batman É um pouco Trabalhoso fazer isso Mas o Tim É o meu Robin favorito E sempre vai ser Eu fico feliz Por ele voltar a ser Robin Ao mesmo tempo Não tão feliz Porque eu gostaria De ver ele Tendo sua identidade própria E suas histórias Solo Mas ele realmente Ficou um personagem perdido Quando o Damien chegou E assumiu a parada toda E bem como os escritores Não souberam Colocar o Robin Realmente sendo O Robin Vermelho O Tim sendo O Robin Vermelho Por mais que esse comecinho Seja legal Dessa fase que eu mencionei agora Então no final das contas Meus amigos O meu top 5 É esse Então é Jason Todd A Stephanie Brown Damien Wayne Dick Grayson E Tim Drake Eu sei que sua lista Pode ser muito diferente Faz parte Meus amigos Cada um tem a sua lista E a sua não estará errado E eu gostaria que você Também não dissesse Que a minha lista Está errada Cada um tem seu critério Beleza Mas então Agora é a sua hora De colocar a boca No trombone E falar aqui embaixo Qual é o seu top 5 Robins E eu sei que você deve ter Uma listinha muito bacana Então traga aqui embaixo Sua listinha Bem como Diga aí quais outros Robins você gosta Vai que você gosta Então do Robin Robô lá da série Um milhão Pode ser que você Ache ele um grande Robin Coloca aqui embaixo também Você gosta da série Nós somos Robins Lá do Libermeiro Pode ser que também seja Algo que você entenda Como um grande momento Na figura do Robin Coloca aqui embaixo também Enfim Traga seu comentário Aqui embaixo E deixe o morceguinho Ou um passarinho Caso você tenha aí Para simbolizar Que você ficou Até o final do vídeo Meu muito obrigado E além disso tudo Curta, compartilhe Se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho Para acionar os vídeos E isso vai ficando por aqui Como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal A galera que mantém O canalzinho aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links Da Amazon Saraiva Submarino Que estão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha No vídeo que está aparecendo Agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui